Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, os pastores disseram entre si, vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Minha gente, o Evangelho, um dos Evangelhos na verdade, deste dia de Natal, apresenta a cena de Jesus, Maria e José, ou seja, da Sagrada Família, que tem como personagem principal o menino Jesus, que é Deus presente no meio de nós, de maneira singela e simples. E uma das mensagens que podemos tirar é essa, Deus se manifesta na simplicidade. Legenda Adriana Zanotto